Se eu acabasse hoje a lista, fosse agora, eu ia tá dentro, tá ligado? Mas é... Nossa, quem que é esse cara? É o Gerick, né, vió? É o Gerick, não é esse cara aqui? Ele mudou a tag, né, mano? Esse cara é foda, vió. Esse cara é moleque demais, vió. É logo o Gerick, vió. Esse cara muda a tag, foda-se, porque ele tem muito ponto, vió. Dá uma vida aqui. Botou o Marco Silva na tag, vió. Esse cara tá doente demais, vió. E aí 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 O GPS já fazia virar Ah não, meu Deus, mano Pinta pra uma no comando na linha de frente, tchau Tá viajando os volantes e preso não, me tornei Só tomando linha Tchau Tá viajando Frente a frente com eles na trama 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 Frente a frente com ele Frente a frente com eles na trama Frente a frente com ele 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 Frente a frente com ele